Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Tireli tá aqui morrendo de saudade de vocês. Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre substantivos pra ajudar vocês na atividade de vocês aí nos livros e em casa. Então, olha aqui, substantivos é uma palavra, é uma classe gramatical variável, as quais denomina o sexto. Exemplo, a gente pode ter em objeto, pessoas e fenômenos. Hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre substantivos próprios e comuns. Pra isso que sabemos o que é um substantivo próprio, a gente usa sempre a letra maiúscula, porque ela denomina Brasil, a gente não escreve com letra maiúscula? Mariana, nome de pessoas, letra maiúscula. Goiânia, então é um nome próprio. Por isso que refere ao substantivo próprio. Já o substantivo comum, dá-se a seres comuns. Pra qualquer objeto, você pode qualificar animais, plantas. Por exemplo, um objeto, cadeira, lápis, mochila, animais, você pode citar um cachorro, gato, vaga, plantas, uma árvore, uma flor. E no próximo momento, a gente vai falar sobre os substantivos coletivos, tá bom? Aguardo, Tia Lili, beijo. Olá, boa tarde. Então, queridos alunos, lembra que a Tia Lili falou pra vocês que a próxima aula ia ser sobre outro substantivo? Hoje nós vamos, ó, substantivos coletivos. Substantivo coletivo é o conjunto de elementos da mesma espécie. Exemplo, cardume, significa peixes. Que são da mesma espécie, são vários peixes juntos. Pra não falar muitos peixes, aí o substantivo coletivo dá cardume. Ramalhete, flores. São muitas flores juntas. Aí, ramalhete, o coletivo de ramalhete é flores. Constelação, esses aqui vocês lembram? Lembram que lá na sala de aula, vários alunos, não, Tia, eu sei que são estrelas boiadas, são vários bois, coletivo bois. Então, sobre os substantivos coletivos, lembra que no caderno de vocês tem vários exemplos que a Tia deu. Não são muitos, mas são os mais fáceis de entendimento pra vocês. Aí, no quarto, quinto ano, vocês vão aprendendo mais o que é substantivo coletivo. E agora, vamos pro substantivo feminino e substantivo masculino. Lembra que eu falei pra vocês, o exemplo que eu dei de quando vocês vão ao banheiro, utilizar o banheiro feminino é para as meninas, o banheiro masculino para os meninos. Então, usamos os artigos para o substantivo feminino, ó, os artigos a, as, uma e umas. Esses aqui são os artigos, o substantivo, que são os artigos pra usar pra substantivo feminino. Para o masculino, a gente vai usar aqui, ó, o ó, os, um e uns. Tudo esses aqui é pro substantivo masculino, tá bom? Lembrando vocês que essas atividades estão lá no livro e é relevante na página do substantivo masculino e feminino, tá bom? A próxima aula, Tia estará aqui preparando a aula bem legal pra vocês. Beijo!